Olá pessoas brilhosas e malemolentes, você já está participando da campanha hashtag bilinha na fábrica da dona escala? Então participa aí, porque olha gente que linda essa menina de mãe, ela está tão bonitinha Mãe, eu quero ir na dona escala mãe, não faz ter sem animais mãe, eu estou abafando o microfone mãe Sejam todos bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso channel E hoje eu vou falar de potão desmaiado da dona escala expert, dessa linha maravilhosa Qual que é essa linha aqui mesmo, meu Deus do céu, esqueci o nome da linha Linha retrô feita pela dona escala, que é coisa da nossa querência Gente, eu só posso fazer vídeo de frente assim, não posso virar muito assim de lado Que eu estou com os cotoquinhos aqui em cima, que aí todo vídeo o pessoal pergunta Você quebrou o seu cabelo, o que aconteceu, o que aconteceu Vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre isso Eu que fiz, na verdade, esse corte maravilhoso aqui, né gente Aquela maquininha maravilhosa de tirar frizz, acabou arrancando uns pedaços do meu cabelo Mas enfim, vamos lá ao vídeo de hoje Escala, dona escala, ah, dona escala Marca da nossa querência Como vocês pedem resenha dos quilões da dona escala E a dona escala lançou uma linha retrô com três máscaras maravilésimas, maravilhosas Uma delas é o potão desmaiado, que eu trago a resenha aqui pra vocês hoje Ainda vai vir pro canal a resenha do Amido de Milho E a minha colaboradora, arroba de Reinarios, no Instagram dela, ela vai postar também Ela já postou a resenha do Instagram dela, do Divino Potão Que completa a trilogia maravilésima dessa linha retrô da escala Bom, esse produto aqui, ele promete ser um produto dois em um Ele é um creme pra pentear Ele é um creme pra pentear Ele é um creme para pentear Ele serve também como um creme de hidratação Ele é um produto para cabelos que querem ser Que estão na precisência, né, de ser desmaiados, tá? Você fala assim, Carol, o cabelo tem muito volume Não tá dando certo, meu cabelo é muito volumoso Eu quero um liso bacana Eu quero um cabelo desmaiado Eu quero alto nível de desmaiamento Qual que é o nível alto de desmaiamento, Dona Scala fez Apresenta o lixo Eu já falei isso, né, o potão desmaiado Aqui na fórmula ele fala Fios hidratados, alinhados e sem frizz com óleos vegetais Vejamos o que temos aqui Temos manteiga na fórmula Temos outra manteiga na fórmula Temos óleos de rícino Temos óleos de coco Temos coisas, muitos, muitas, muitas coisas Hoje eu tô só no plural, menina, que coisa Óleos vegetais, óleo de rícino fortalece E auxilia no combate à queda Por quebra dos fios Óleos jargã ricos em ácidos graxos Aquele óleo que a gente ama Ultraconcentração e reparação Esse óleo é o óleo de uma madeira da brilhosidade Óleo de coco promove Aos cabelos reparação, brilho, maciez e hidratação Tem muita gente me questionando também Carol Pra composição dos outros produtos É a mesma composição, só muda o pote Que não sei o que Não, gente, a composição é diferente Então tem sim itens diferentes, tá? Cada um tem um item Por isso que eu gosto de ler a descrição da composição certinha pra vocês, tá? Esse produto aqui é pra quem tá querendo um liso altamente desmaiador Sabe aquele produto que você vai querer usar mesmo Se o seu cabelo estiver maravilhoso Se o seu cabelo estiver babadeiro? É esse O potão desmaiado foi formulado especialmente pra você que busca resultados imediatos Esse potão elimina o frizz, dá vida aos fios opacos Hidrata profundamente Reduz o volume Deixa seus fios alinhados E o mais incrível de tudo está por vir Só não vale desmaiar depois dessa novidade, hein, gente? Pode ser utilizado como creme de tratamento e creme pra pentear É só passar e deixar o dia todo Sua fórmula é livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolhados e óleo mineral E a Scala é uma marca vegana e cruelty free Hashtag Scala apaixonada por animais A Scala veio com essa linha pra inovar E a Scala vegana é uma marca que não tem produtos de origem animal na sua fórmula E também uma marca que não faz testes em animais Então é totalmente livre de crueldade os produtos da Scala, tá? Além dos potões maravilhosos que a gente ama Esse produto aqui é babadeiro E o cheiro dele é muito gostoso Talvez foi um dos cheiros que eu mais tenha gostado Lembra uma frutífera no fundo Por isso que eu botei, gente, essa florestinha Que eu devia ter botado um negócio de melancia, né, menina? Eu boto foi botar picolé Tem um cheiro de uma fruta Eu não sei se parece, assim, no fundo, uma coisa moranguística Parece uma cereja Ah, hum, que fome Hum, eu não posso falar em comida, menina, eu dou uma fome Ele é um creme branco A consistência de todas as máscaras da Scala Não é uma consistência nem muito grossa Que é difícil de aplicar no seu cabelo E nem muito mole, muito fluida, tá? Ela fica aí no intermediário O diferencial desse produto aqui Que eu senti na aplicação É que ele não faz o espumeiro dos infernos Eu já testei o óleo de coco da Scala Eu já testei a maionese Eu falava assim, gente, faz muita espuma Quando você lava, sai muita espuma O cabelo fica maravilhoso depois Mas tem muita espuma Tem gente que se incomoda com essa espuma E esse produto aqui, de forma alguma, ele saiu espuma Então, dos produtos da Scala que eu testei agora Ele foi um dos que mais adentrou no meu cabelo Então, foi incrível a absorção dele E ele pode ser usado, gente, como co-wash Ele pode ser usado como pré-shampoo Enfim, ele pode ser usado por uma infinidade de coisas Porque é liberado para low e no pool, tá? E o legal da Scala é que aqui na embalagem Ela te auxilia também Ela fala, se você tem curvatura 1 Curvatura lisa 2A, B e C Que é meu caso 2A é uma curvatura que não existe, gente 2A é aquele cabelo que ele não é liso Ele não é um do lado Ou seja, ele não é nada 2A é uma curvatura dificílima de se finalizar Até eu hoje não descobri como que finaliza o 2A Porque é um cabelo dificílimo, tá? Mas a Scala te dá uma ajuda aqui Se você tem esse tipo de curvatura Ela indica aplicação no comprimento aos fios Evitando a raiz Você aguarda por 3 minutinhos Você vai ter uma hidratação master Você vai ter um cabelo Vai ter um cabelo muito hidratado, desmaiado Se você tem curvatura 3ABC Que são onduladas Ou 4ABC que são crespas Você pode usar como pré-shampoo, tá? Para você dar uma hidratada legal E para você não ressecar suas pontas Dividir, mexa por mexa E deixar agir por 15 minutos, tá? Co-wash também Maravilhoso co-wash Dá para você fazer também Porque ele é bem emoliente Ele passa rapidinho no cabelo Você passa ali rapidinho E resolve o seu problema, tá? Como creme de pentear também E também como uso sem enxágue Esses produtos aqui são multifuncionais E caem no gosto do pessoal Porque é um resultado babadeiro Eu fiz umas ondas hoje mais cedo Mas eu não consegui manter as ondas Porque o cabelo, ele desmaiou tanto Aqui em cima, gente, tinha umas ondas A la farral falsete Que vocês sabem que eu gosto, né? De cabelo farral falsete Mas reduziu tanto o volume do cabelo Que, olha só, gente Para eu gravar outro vídeo agora Vai estar difícil Porque as ondas foram embora O cabelo está mega desmaiado, olha Então, assim, principalmente raiz Tem gente que fala assim Nossa, Carol Como é que você dá esse volumão na sua raiz? Minha raiz é volumosa mesmo, tá? Já começou por aí É volumosa mesmo, é assim mesmo Mas desmaiou muito, gente Muito E o meu cabelo, gente Ele está desbotado Mas, olha O resultado foi muito bom Então esse produto É um produto que eu senti Que dos da Scala Foi o que mais adentrou nos fios, tá? Eu ainda estou fazendo teste de outros Para trazer para vocês o resultado Eu não posso dar spoiler aqui antes Eu não posso Eu não vou dar, meu Deus Eu não vou dar para você Eu não deixo dar spoiler, amém Mas ela cumpre realmente Essa questão do cabelo desmaiado E, Carol, eu tenho cabelo liso Eu tenho curvatura ondulado Eu não sei finalizar meu cabelo Mas eu quero um cabelo mais desmaiado Tem aquele frizz Aquele negócio chato Eu quero redução de frizz Eu quero cabelo brilhoso Em primeiro lugar Eu tenho cabelo ondulado Eu tenho cabelo cacheado Eu tenho cabelo crespo Mas eu gosto de diminuir o volume do meu cabelo Mas eu quero ponta bonita Eu quero cabelo sem frizz Então, minha querida O que é que tu tá esperando, né? O negócio é o seguinte O negócio é achar a coisa da escala, né? Porque não é que não chega nos lugares Que o povo compra E você acaba ficando sem Teve gente lá no grupo de cabelos Que falou que comprou Por 4 reais, 5 reais Até 8 reais você consegue comprar, tá? É um produto da nossa querência Totalmente liberado O brilho É o brilho Toda vez As pessoas até falam assim Quando a Carol vem com cabelo Muito brilhoso pro canal É a escala A gente já sabe, né, gente? Olha esse brilho, gente Olha que eu tô com os cotoquinhos ali atrás, hein? Mas tá brilhoso o cabelo, hein? Caraca Já dá likeão aí nesse vídeo Se você usou esse produto aqui Deixa um comentário Cara, ó, meu cabelo é tal Eu usei, eu gostei Me fale se o seu teste foi que nem o meu Que absorveu pra caramba E quando eu lavei Não tinha nada de sair Não saía produto Saiu pouco produto Deixa aqui embaixo nos comentários Onde você achou também Pra ajudar a galerinha E se você não achou em lugar nenhum Tem a loja online da Dona Scala Vou deixar aqui o link embaixo Pra vocês irem lá na Dona Scala Comprar esse produto maravilhoso aqui Sei que todos eu falo que eu gostei Eu sei que o óleo de coco Eu falei o óleo de coco Eu falei que eu amei O de banana foi maravilhoso pro meu cabelo Mas esse aqui, gente Ele desmaiou muito E o cheiro sim O cheiro ficou no cabelo É um cheiro suave Mas ficou no cabelo, tá? Então gostei muito Se você quer que o restante da linha Venha aqui pro canal Se você quer teste Do famoso amido de milho Porque esse o pessoal tá na querença Esse o pessoal tá pedindo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários Na verdade você vai deixar tudo aqui embaixo Nos comentários, tá bom? Não esquece de participar Da nossa hashtag Bilinha na fábrica da Dona Scala Pra gente saber qual que é a mágica Que eles usam nesses potões aqui Porque a gente quer descobrir A gente tá na malemolência A gente quer a velocidade A gente quer ir lá dentro Pra gente descobrir o que que tá acontecendo Porque o que que tem nessa fórmula A gente quer ver, tá bom? Não esqueça de seguir o blog Nas redes sociais Clica aqui no sininho Pra você saber aqui Que dias que eu vou aparecer Aleatoriamente aqui no canal Que dias que eu tô aqui, né? Com vídeos babadeiros Da brilhosidade que a gente ama Deixa o seu likeão E não esqueça de comentar Compartilha esse vídeo também Com as suas amigas Que querem um cabelo mega desmaiado Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau